Diversas afirmações apontam previsões de preço do Bitcoin e a mais recente agora foi dele bater 1 milhão de dólares até 2030 Especificamente 1,36 milhões de dólares até esse prazo A questão é que é muito fácil qualquer pessoa da mais instruída até a menos instruída Fazer qualquer tipo de previsão mirabolante até uma determinada data E quanto mais longe essa data melhor porque a gente vai acabar caindo no esquecimento tal previsão E se acontecer ou deixar de acontecer simplesmente a gente acaba não verificando Mas o que eu vou trazer aqui pra vocês é um relatório de uma empresa chamada Arkinvest Que ela estudou diversos fatores mercadológicos e fez a projeção dela 1,36 milhões de dólares o preço da unidade do Bitcoin até 2030 Claro que ela pode errar, existe essa possibilidade, obviamente que ela pode errar Só que eu diria que os argumentos que ela utilizou fazem sentido Eu não sei se a métrica foi exata, não sei se eles vão acertar esse preço todo Mas se pelo menos bater 50% do que eles afirmaram, pra mim já tá valendo né Mas vamos lá Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Seu canal favorito sobre mercado financeiro O primeiro link que estará na descrição é o da Binance Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo Usando nosso link pra se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade E o segundo link é referente a um robô de operações Que opera com a API configurada justamente na Binance É o tutorial completo, aí você dá uma conferida Então meus amigos, esse relatório foi publicado pelo Caio Jobim no Cointelegraph E eu sei que não é legal eu ficar lendo coisa aqui e tudo mais Mas ao mesmo tempo é necessário que eu leia pra que você entenda esses argumentos E eu vou te dizer, vale bastante a pena que isso aqui foi muito bem estruturado Olha, então a estimativa baseia-se em uma combinação de fatores observados ao longo de 2021 E os dados on-chain revelam que holders estão investindo cada vez mais com foco no longo prazo Então, antes a gente tinha um tipo de investidor menos evoluído, menos maduro Um tipo de investidor sem maturidade de investidor trabalhando nesse mercado Ou seja, subia e ele comprava, caia e ele vendia E aos poucos a maturidade do mercado tá chegando E as pessoas estão começando a pensar mais a longo prazo Enxergando os fatores de superioridade do Bitcoin e das criptomoedas Versus a moeda fiduciária Então você tem dólar, real, euro, enfim Que o governo quando ele quer, ele vai lá, inventa uma desculpa e fala Ó, preciso fabricar mais dinheiro Pum, aperta o botãozinho mágico, começa a fabricação e já era E o segundo ponto é, como que a gente vai auditar tudo isso? Não tem como auditar A nossa garantia é a classe política, são os órgãos governamentais Então quem não acredita no governo, simplesmente não tem o que fazer Agora, quando se trata de Bitcoin O lema do próprio Bitcoin é In-Numbery Trust E do meu ponto de vista, pelo menos, isso não é contrariando o que diz na nota de dólar In-Numbery Trust Tudo bem que na nota de dólar, eu acredito que o deus que fala lá não é nem o criador dos céus e da terra E de tudo que há É o deus deles lá, é o ponto de vista deles Tem a pirâmide com o olho, o negócio tudo na nota de dólar Mas é uma alusão a essa frase E eu penso que In-Numbery Trust é algo que representa Justamente o nosso poder de verificação da informação Então, você não precisa ter fé que aquilo lá existe Fé é o firme fundamento Firme fundamento do que não se vê e a certeza do que se espera Então você não precisa acreditar no que o político falou Ter fé naquilo Você simplesmente vai lá na blockchain e confere as transações Confere o código, confere tudo Então, essa é a ideia Esse é o conceito do Bitcoin que o torna superior em relação à moeda fiduciária Temos um conjunto de moedas finito E temos um conjunto de moedas que pode ser auditado Através de um código extremamente transparente E, até certo ponto, garante um grau de anonimato Agora, seguindo aqui O blockchain do Bitcoin está se consolidando como uma rede global de liquidação A adoção dos investidores institucionais mantém-se em uma curva crescente As empresas estão incorporando o Bitcoin aos seus balanços patrimoniais E a oficialização do Bitcoin como moeda de custo legal em El Salvador Pode servir de incentivo para que outros países marginais Ao sistema financeiro internacional Sigam o exemplo do país latino-americano Então, assim, é claro, tá? É meio óbvio que países que têm uma determinada solidez Ou pelo menos uma imagem de solidez financeira Eles não vão chegar lá e falar Ó, vamos aí eleger o Bitcoin como moeda de custo legal O próprio americano, ele é criado desde criança Justamente para acreditar Ó, nosso país é o melhor As nossas mulheres são as mais bonitas Os campos aqui são mais verdes Os empregos e as oportunidades aqui são melhores O americano é o melhor do mundo E existe esse tipo de sentimento no americano Essa pátria, né? Esse tipo de fé na nação e tudo mais Algo que não é tão comum em outros lugares do mundo Então, por conta desse orgulho Pode ser que Não só por parte do governo Mas por parte da mentalidade da população A gente não veja o Bitcoin como uma moeda de custo legal Pode ser uma moeda autorizada Uma moeda regulamentada Mas de custo legal, não Agora, se pega, por exemplo, El Salvador A economia de El Salvador É baseada em dólar norte-americano E eles não fabricam dólar norte-americano Eles pegam o dólar que os Estados Unidos fabricam Agora você vai pegar, por exemplo, o caso do Panamá O Panamá, ele trabalha com dólar norte-americano Então, para um país como esse Para países que tem esse mesmo semblante Essa mesma ação Faria todo sentido do mundo A gente observar esse tipo de mudança comportamental Mudança de paradigmas Principalmente em relação à área financeira Seguindo aqui O relatório destaca o crescimento da capitalização De mercado do Bitcoin Ao longo de 2021 Em 18 de janeiro Pela primeira vez A marca de 1 trilhão de dólares Foi superada Sob o impulso do anúncio De que a Tesla Incorporará Incorporará Olha só, puxa vida Ótima conjugação aqui Caio Jobim A Tesla incorporará Bitcoin ao seu balanço patrimonial Gente, vamos lá Elon Musk Criador da Tesla Criador da SpaceX Digital Influencer Se duvidar acima disso tudo O Elon Musk Ele não tem autoridade No mercado das criptomoedas O Elon Musk Não é relevante Para quem entende de Bitcoin Para quem entende de criptomoedas Elon Musk Não é uma figura Exemplar Para os criptoentusiastas Elon Musk Hoje É uma referência Para quem não Entende do mercado Então você pega As pessoas da área de tecnologia Vem o Elon Musk Como O deus do Bitcoin Ele que decide Aquela coisa toda A gente já viu que Ele necessariamente É um cara que está só querendo Só está afim de manipular Fazer pilhas de dinheiro E já era E no fim das contas Ele pode não ter relevância Para a gente Ou para mim Que entenda o básico Mas Para Quem está fora do Bitcoin O Elon Musk É extremamente relevante Então ações Relacionadas a Tesla Não a ação de bolsa de valores Mas ações que a Tesla Toma No sentido de Atitudes Fazem muita diferença Tesla ter Entrado no Bitcoin Ter saído Ter voltado A SpaceX E tudo que o Elon Musk Fizer Tem uma relevância Gigantesca Para quem está fora Do mercado Das criptomoedas Agora Por força da correção Que se seguiu A máxima histórica De 69 mil dólares Em novembro A capitalização de mercado Recuou E atualmente Está em 730 milhões de dólares Apesar disso Das on-chain Indicam que Os investidores Estão Acorrendo Ao Bitcoin Como vistas A um horizonte Temporal Mais estendido Aquele mesmo papo O cara não está mais pensando Assim Vou comprar Bitcoin E assim que ele valorizar Eu vou vender Muita gente já começou A entender A ideia A superioridade E as maravilhas Que a descentralização Podem nos trazer Eu até abro um parênteses Aqui para vocês E falo o seguinte Para esse momento Especificamente O trabalho com Bitcoin E com criptomoedas Trará uma liberdade Financeira E uma ascensão Financeira Para muitas pessoas Mas pode ser Que No futuro Isso tudo Venha integrar Um grande sistema Mesmo descentralizado Eu não vou entrar muito No mérito de como Isso iria acontecer Mas O Bitcoin E as criptos Podem começar A fazer parte De um sistema E um conjunto De ações Que vai sim trazer O controle populacional Vai ser uma coisa horrível Para esse momento Para esse momento Não Eu penso que Trará liberdade Financeira Para quem Souber Utilizar o Bitcoin E as criptomoedas E lá no canal Marcos Eduardo Eu puxo um pouco mais Para esse lado E eu explico um pouco melhor Esse tipo De ação Depois você coloca Na busca Marcos Eduardo Você vai ver Vários vídeos Que eu falo A respeito De controle populacional E esse tipo de coisa Bom, enfim Daí o relatório Destaca o crescimento Por força de correção Bateu o recorde histórico O número de investidores De longo prazo Aqueles que não movimentam Suas moedas Há mais de 155 dias Bateu o recorde Em 2021 E segue em ascensão No começo de 2022 Apesar da desvalorização Ou seja O pessoal está vendo O Bitcoin derreter E está segurando Você vê Uma maturidade Do mercado Segundo o relatório Há mais de 500 mil Endereços Com perfil de investimento De longo prazo Hoje na rede Os quais acumulam 13.5 milhões Do suprimento total Do Bitcoin Em circulação O Bitcoin também Está ganhando Participação de mercado Cada vez maior Como uma rede Global de liquidação Abre aspas O volume de transferências Do Bitcoin Aumentou 463% Em 2021 E o volume De liquidação anual Do Bitcoin E ultrapassou o volume De pagamentos Da Visa Afirma o relatório Foram Foram liquidados 13.1 trilhões De dólares Em 2021 Enquanto Em 2020 O total ficou Em 2.3 trilhões De dólares Tá? Bom Essa daqui Foi a principal parte A respeito desse relatório Tem muito mais Coisa interessante Depois você dá uma olhada Então pessoal Bitcoin é 1.36 trilhões 1.36 milhões de dólares Você concorda com isso? Você acha que faz sentido Ou você acha que não faz sentido nenhum? Coloca aí nos comentários Muito obrigado por ter assistido Espero que o material tenha sido útil Inscreva-se Ativa o sininho Deixa um like E até mais E aí E aí Vamos lá.